E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e eu, tá, tá tenso hoje, engraçado que todo dia eu tô falando que tá tenso, isso é um sinal negativo, porque tipo, o Quick Match não é pra ser o lugar que você vai pra, tipo, morrer, simplesmente, ah, Lili, let me solta, ah, o Gruper, então, bem, gente, nosso time, Lili, Asmodan, Nova, Muradinho e Shu, o outro time é um time de amiguinhos fechados, Reynor, Tassadar, ETC, Artanis e Jeanne, então a gente imagina que eles vão fazer, sei lá o que que eles vão fazer aí, mas eles vão fazer alguma coisa. Tá, ah, cara, joguei um jogo agora há pouco, que eu fui gravar, não deu, mano, tipo, de verdade, o meu time conseguiu ter um record de 15 mortes todo mundo, velho, não é tipo um record isso? Acho que é, men, leva, eu não vou pegar, tipo, bribe, porque sim, simplesmente porque sim, porque mudou, eu quero ver, tô testando, fiz umas 15 vezes hoje, né, mas tudo bem. Olha só meu time, ah, deixa eu pegar isso aqui, dá licença, dá licença, eu vou, vou pegar, desculpa, ah, não tem nada contra você, ah, então vai. Ó, bonitão, bonitão, e se eu empurrar a lane, o que você faz? Vai, pô, de novo aí, vai, bora, pereleca. Ei, obrigado. Então, só que tem uma rank de creep ali, tá ligado? Então, tá vendo, tem, tipo, vários creep ali. Agora você lida com isso aí, eu não, eu vou pegar isso aqui. Falou. Você vai pegar o XP ou você vai pegar isso aqui? Você que escolhe, bem. Optou pelo XP, legal. Vai que eu tô empurrando, tio. Você vai pegar o tempo ou você vai pegar o XP? Escolhe um dos dois, os dois não dá pra bater, não. Os dois não vai dar pra você pegar, não. Não pode ter tudo na vida, não, viu? Não se pode ter tudo na vida. Nem bala na torre. Isso, agora limpou. Agora é pra subir. Agora dá pra subir. Mas eu não vou subir, falo. Isso, pega isso aí. Meu time tá pegando lá no bot. Eu vou empurrar mais forte ainda, enquanto você não estiver. Porque quando eu empurro, o que eu posso fazer? Pegar o templo, porque você tá defendendo. Então falou, Artanis. Tô vendo, de boa, tem dois aqui. Foda-se. Ah! Ah, o outro tava fazendo. Não aguento, não sou aguentando. Tô empurrando minha lei. Eu não sei o que eu faço. A Jane falou, calma. Calma. Pena que o bote está caído. Pena que o bote está caído. Ah, não, 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 não. Yes, o globo ficou aqui. Eu pego você aí se quiser, daqui a pouco. Vem no mid aqui, ó. Você tá pegando aí, tia? Ok, eu tô aqui. Eu tô aqui, de boa. Ah, não peguei o globo. Não acredito. Ah, não. Tá todo mundo me stunando. Não, porque vocês não têm que stun. Porque eu vou ser o Artanis e a Jane. Falou! Olha a importância de wave clear nesse mapa. Mas olha a importância de wave clear. Olha que hardcore que é, velho. Nossa, vocês viram? O Artanis, tipo, não é que ele tava morrendo. Mas ele não tinha nada pra fazer no top. Nesse nível, a gente vai pegar o que melhora o minion. Quando a gente pegar quatro desse aqui, a gente vai poder pegar o acampamento. Isso, fica no dragão. Ignora o Asmodan no top. Não tem o Asmodan no top. Não tem ninguém no top. Ih, alguém caiu. Não tem nada no top. Top tá vazio. Top não tem nada. Na verdade, tá tudo no bot. Tudo tá no bot. É tudo. Isso aqui do top é tudo da cabeça de vocês. Um herói já se reuniu no top. Vixi. Ahn. 54? Falta pouco. Não, se essa Jane morrer agora no top, vixi. Aí vai ser tenso. Não, aí vai ser tenso mesmo. Não, mas ela não vai morrer. Tem um amiguinho da hora ali. Mas eles não estão felizes com o top. Já mandaram dois agora. Nossa, eu queria muito esse globo. Nossa, eu queria muito esse globo. Eles vão fazer o acampamento pra ir mais rápido? Pra defender isso? Essa é a solução de vocês? Não. Bela, show. Vamos lá, mano. Não sei porque o taçadar não tá subindo até agora. Achei que ele ia tá aqui. Oi, Jane. Então, você não limpa. Tipo, super, super, super. Você limpa, não limpa. A gente tem 69. Falta um... Ah, e agora vai. Fuf. Hum, agora vai. É agora que vai acontecer. Ah, é agora mesmo. Eu falei. Eu gosto muito disso. Nossa. Olha o push. Tá, eu pego o deles ou eu pego o meu? Acho que eu pego o meu. É, eu vou pegar o meu. Vou pegar o meu. Ó lá, agora você pode pegar. Um, dois, três, quatro. Falou! E vai mais rápido agora, ó. Não os bichos. O acampamento volta mais rápido. Vai mais rápido. Parece que os opções estão velozes agora, tá ligado? Então, Shu, você não precisava ter ficado, né? Tipo, não tinha necessidade nenhuma. Mas tudo bem. Você quer dar nível 10 pros caras? Pra dar aquela equilibrada no jogo. Entendi, entendi. Entendi. Bem, agora a gente vai empurrar Hardcore aqui. Agora o nosso time tá morrendo. Não sei por quê. Nup. Tem três lá. Artanis não tem nada pra fazer aqui. Mas tudo bem. Não, tudo bem, né? Vai, limpa aí, Shu. Vai que eu tô indo pro mid. Fica com seus mercenários aí. Tô indo no mid porque tem muito nego ali no mid. E tem até um Reiner aqui, muito louco. Certo. Ok. Então, pena que é um Reiner, né? Se não fosse... Tem dois no top ainda. Vamos empurrar o bot lá pra dar aquela liga. Note. A violência. Nossa. Não, tem que pegar o top ali. Empurrou o mid. Pá. A gente já tá nível 13. Tem um shield do taçadinho. Bem, enquanto você tá saindo aí, eu vou pra cá, tia. Falou. Já gastou o Blizzard, então. Deixa ela voltar, eu saio. Tempo. E... Peguei. Por que que eles tão batalhando 3? Tinha 3 ali, não entendi. Vocês estavam tão bem no começo do jogo. Esperava o churro nascer. Não entendi. Mas tudo bem. Ele vai pegar. E a gente vai ter que defender aqui. Enquanto isso, eu vou empurrando o negócio de vocês. Falou. E agora eu volto pro top. Porque o taçadinho vai ter que voltar. E eu vou pegar de graça o templo. Porque ele nem tá vendo onde eu estou. Porque o Wave Clear é assim. Wave Clear. Até ele voltar, eu já peguei isso pra mim. Wave Clear. Wave Clear. E agora eu volto e empurro. Porque eu sou o Asmodan. Porque eu sou o Asmodan. Voltei. Voltar e voltar e voltar. A certeza de ser um... É um eterno aprendiz. É, acho que é. Ó. Não, Lily. Sai, tia. Sai, tia. Sai, tia. Sai, tia. Sai, tia. O Ellison. O Ellison. Ah, aqui que eu tô... Eu tô colocando o negócio no bot, velho. Viajei, 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 viajei. Fiz bosta, fiz bosta. Fiz bosta mesmo. É, tudo bem. Não, não vai matar, não vai matar. Tudo bem. Conteste. Pelo menos eu vou empurrar o bot. Ah. Boa. Ó lá. No nível 16 a gente vai pegar... Que o... Este seria bom, hein. Mas não, não quero. Nossa bola faz um bichinho. Vamos fazer nossa bolinha faz um bichinho a mais. Tipo, sai daí, Joe. Você vai morrer. Não adianta morrer com o dragão. Ó. Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou no top. Olha aquele XP no top, velho. Ah, eu gosto muito de XP. Volta, 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 Ricardo. Vai chegar. Ai, XP. XP. Ai, meu Deus. Quanto XP. XP. Olha como sobe. Olha como sobe. E o bot tá ali. Tá sendo empurrado. Livre, contente. Ah, já ainda tá subindo. Eu tô saindo. Só quero pegar o XP desses bichinhos. Isso. Mais um desses. Mais um ali só. Vai, caralho. Aí. Reiner foi defender. Maravilha. Aí falta... Falta bastante ainda. Não tem problema não. Eles tão fazendo os mercenários ali. Ople. Olha lá. E agora eles vão fazer os outros ali. O de cima. Eles vão ter que defender sempre em dois, três. O top. Mid também. Ó, tá vendo? Ó, vou matar esse muro. Deixa eu ver se a gente consegue matar o muro. Danger. Ó, tá vendo que eu já falei que eles iam pegar? É padrão, velho. Padrão. A gente empurra o mid agora, ó. Isso. Vai que eu pego isso aqui. Ó. Chegou aqui. A gente vai fazer o quê? I1, I2, I3, I4. Falou. Eles vão falar. Ué, mas vocês tão no top? Nope. É o Asmodank que está no top. E o outro tá... Desceu. O ADC tá subindo. Desceu de novo. A gente ultam. Vamos voltar, vai. Vamos acelerar o processo aqui. Vai. Não seria melhor empurrar o bot, o top, neste mapa. Mas como é o que tá mais longe e daí, tipo, é bom que eles voltam. Sabe? É a minha única opção no momento. É... Nossa, e o bot tá empurrando, o top tá empurrando. Olha que delícia. Olha que delícia, velho. Olha quanto bicho no top. Olha o Reiner. Macho, hein? Passar no meio desses bichos, macho, hein? Esse nega é macho. Vou lá, vou lá, vou lá. Eu pego, pode deixar. Não te entendo, show. Às vezes não é pra entender. Valeu. Hoje eu acho que vou tentar levar o Keep, vai. Vamos tentar levar o Keep. Pelo menos o Keep a gente leva, eu acho. Se bem que com este dano, não vai levar, não. E com o Tassadar, é... Não, não vai dar, não. Não tem problema. Nossa, tiltou mesmo. Nossa. A soma de todos os medos. Ficaram com medo, ficaram com medo. Ali. Faz mais um bichinho. Oh, fuck. Vai, Ricardo. Você consegue fugir. Um inimigo tem que morrer. Um inimigo tem que morrer. Yes, velho. Ah, não acredito. Ah, obrigado. Ah, eu bati nos mercenários. Eu vou morrer. Nossa, muito obrigado, moço. Você é um anjo. Nossa. O cara é muito gente fina, velho. Nossa, eu tenho que depois agradecer ele demais. Demais. Tipo, ele falou, foge aí, velho. Eu falei, tá bom. E a gente vai fazer o quê? Continua empurrando. Porque agora, a gente tem o Bribe. Um. Dois. No bot. E o bot é muito mais top. Tá, foi. Eu fico discutindo coisa que já foi. Já foi. Já foi. E eles vão ter que defender o quê agora? O bot. E eu vou empurrar o quê agora? O top? Olha lá. Empurrando o... Ih, a Jena tomou. Oh, desculpa, moço. Não era a minha intenção. De verdade, não era. Eu queria empurrar os creeps. Sei que apareceu. Você vai deixar o seu time ali? Porque o meu time, sem... Sem que eu esteja ali, tá de boa. Não, ela desceu. Ela não consegue. Não consegue. Então o que a gente faz? A gente vai lá na frente. Invoca um demônio. Ele tanca pra gente. A gente ulta todo mundo. Enquanto isso... A gente leva o creep. Certo? É, pode morrer. Não tem problema. Hoje em dia, com essa nova catapulta, vale muito mais a pena. Vale... Talvez não tenha... Se não valesse tanto a pena assim... Eu ter morrido. Eu podia ter soltado e vazado. Mas eu queria ter certeza que a gente ia levar o creep. Entendeu? Porque a gente tem todos os... Forts. A gente tem todos os Forts. Não, não, não. Não precisa matar o Reynor. Não, não, não. Não, não, não. Não precisa matar... Pega isso aqui, velho. Não, agora não. Agora não, 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 não. Volta, 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 volta. Vazou, vazou. Ele pegou duas? Não. Ah, não. Pegou sim. Que da hora. Ai, que da hora. Ele pegou duas, velho. Vai, vai, vai. Mata, mata. Confio em você. Pegou o Globinho. O cara chama Omnite, velho. É o do Dota? Isso. É seu! Cara, eu tenho... O nego tem 15 skills dessa, velho. Posso levar o creep no mid, né? É, vai lá que eu vou no meijor. Tô aqui já. Não, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Foi mal. Relaxa que a gente tá empurrando o bot, a gente tá empurrando o top também. Se vocês matarem esses bichos, vocês vão se arrepender tanto. Você vai se arrepender tanto se você matar esses bichos. Olha lá. Mano, o Core é de... É o viseiro. Você vai sair por onde? O cara tá mal. Eu sou o Reiner, olha pra mim. Ah, você vai ficar aqui mesmo? Então tá um demônio aí. Toma mais um demônio aqui. Então falou pra você. Ah, até você morreu, tá vendo? Mano, eles estão sem você, tio. Vai, fica aí. Eu não tô com pressa, não. Pressa zero. Vai que seu time tá caindo. Eu tô de boa. Sua base também tá caindo. Deixa ele aí, o Reiner tá aí. Vai, então. Voltou. Ah, o Core tem 50%. Vai, tio. O nome do jogo é Wave Clear hoje em dia. Você devia saber disso. Core, o 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 4, o Core, 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 o Core Boa time Boa time Cara, e detalhe Eram 5 nego random, meu time Contra 5 nego fixo do outro time Assim que eu gosto Assim que eu gosto Por quê? Porque não tinha wave clear no mapa de wave clear É assim que funciona Então a gente tinha muito XPE Muito push Não tinha wave clear Zero wave clear, wave clear demorado Você não sabe nem o que é wave clear Isso aqui Nice E o bribe ali Foi boa Se a gente tiver mais coordenação Dá pra ficar um pouquinho mais rápido E outra, eu tava no top Pegando o de 4 carinhas Não é a melhor opção Se eu tivesse no bot Porque Na situação do nosso time era melhor ficar no top Por isso que eu pedi pra ele no começo ficar no top Se eu ficasse no bot Com um outro grupo Tipo um Kaeltos Um pessoal que empurrasse E ficar dando bribe De 1 minuto e meio Em 1 minuto e meio E dá pra você ficar pegando Porque digamos que as pessoas vêm mid Mid bot Mid bot Cara, isso aqui é rápido Você viu que os mercenários dão muito dano Tipo, o Arctanys não podia ficar tankando eles Se bem feito Tá certo Tá Se bem feito Dá certo Não estou falando que eu fiz Eu não fiz Eu fiz O que dava pra fazer nessas circunstâncias Porque eu estava no top Mas eu empurrei de qualquer jeito Mas pegando aqueles gigantes Que são só 2 stacks Dile sim Foi boa Pelo menos os 2 times não ficaram morrendo Tipo o outro jogo Que morreram 15 vezes Do meu time E 12 do outro time Sei lá a questão Foi um jogo Mas tipo, ok Pessoal do time Ficou 5, 5, 5, 5 Como eles são amigos Eles também tem que morrer A mesma quantidade Se não Falar Ah, você morreu mais Não, todo mundo morre igual Só o Arctanys Que ficou de fora Que ficou meio chato Ficou meio chato pra você Ficou meio chato pra você Tá bom Então não se esqueçam Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Não se esqueçam também Gente, se vocês gostam do canal Querem que continue Ajudem no Patreon Aqui embaixo tem o link A Twitch A gente tem subscribe Vão ter várias brincadeirinhas Agora as novas Ok Então eu fico por aqui E lembrem-se Parem de morrer Muito obrigado Valeu